Música Ontem começou de forma oficial o futebol brasileiro para o nosso futebol. Começou ontem a Copa São Paulo de Futebol Juniores com dois resultados iguais. A equipe do River empatou pelo placar de 1x1 com os donos da casa. A equipe do São José, já o Fluminense que estreou na tarde de ontem, também empatou pelo placar de 1x1 contra a equipe do ABC. Confira aí os gols. Saída errada, Alisson tomou, tocou para o João Vítor. Gol do ABC. João Vítor, camisa 9. Levantamento para a área segunda trave, subiu de cabeça, o gol está aberto. Gol do Fluminense do Piauí. Ramon Muzagueirão, camisa 14. Estou muito feliz, muito feliz pela estreia. Muito grato pelo gol do Fluminense, que venha muito mais. Agora é focar, focar na competição aí. E na próxima parte de nós sair vitorioso, fazer uma boa campanha na Copa 5. Isso, a gente está aqui para ajudar o River, ajudar a equipe. Agora é focar no jogo de sexta contra o Corinthians, trabalhar a segunda semana que tem, para focar para a gente sair com a vitória. O empate foi bom para a gente, o time era forte, o São José, a gente esperava um adversário bem forte, uma torcida. Mas estou feliz com a equipe, fiz um bom jogo. E no próximo jogo, com certeza, vai encorrer alguns erros. E a gente vai fazer uma boa partida. Olha, está aí a vitória, o empate da equipe do Fluminense, um a um contra a equipe do ABC. O empate da equipe do River contra a equipe do São José. O Fluminense agora volta a jogar pela Copa São Paulo de Futebol Juniores na próxima sexta-feira. E vai ter pela frente a equipe considerada dona da casa, o Jaguariunas, que jogou contra o Red Bull Brasil e perdeu pelo placar de 6 a 0. O Red Bull, para quem não conhece, é o mesmo Bragantino, porque há uma parceria. Já o River, o Galo Carejó vai ter um osso duro de roer. Vai encarar a equipe do Corinthians, que jogou ontem e venceu o Resende do Rio de Janeiro. Pelo placar de 2 a 1. Que osso duro de roer esse que a equipe do River terá pela frente. O atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Juniores já tem o costume de ganhar essa competição. E vai partir com tudo para cima do nosso representante. Falando de futebol profissional, a federação alterou algumas datas de jogos que irão abrir a temporada de 2021. Mas o técnico do River, Wallace Lemos, fala dessa pré-temporada e da perca de alguns jogadores. Algumas situações que foram pontuais, outras provenientes de algumas propostas que os atletas receberam, culminando nessa fase, nessa reta final agora, com esses problemas que, ocasionados anteriormente, vieram estourar em algum ponto. Mas aí já estamos observando alguns atletas, já estamos no mercado buscando algumas opções. Temos tido várias ofertas de várias maneiras. Todo mundo pensando que o River está aberto a qualquer atleta e não é assim. Para se jogar no River tem que ter uma envergadura importante. E nós estamos captando esses atletas, conversando, trazendo, pontuando algumas situações. E nos transcorrer dos dias aí, a gente já vai estar com o grupo formatado novamente. E a gente espera ter esses 22, 23 atletas aí até o início da competição. E depois, aguardando a molecada da categoria de base que vai vir compor conosco o nosso grupo principal. Tá aí. Portanto, agora vamos aguardar a abertura do Campeonato Piauense, que já acontece no próximo dia 15, para rolar valendo vaga na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.